Fala gurizada, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo Gurizada, no vídeo de hoje, nós vamos voltar a soneloide na buzina, na cordinha ali, né? Pra quem acompanha o canal faz um tempo já, né? Vocês sabem que eu já tive a soneloide na cordinha, no caminhão Mas aconteceu que ela ficava vazando o ar e acabou que nós tiramos ela E daí, ontem, ela tava lá em casa, né? E eu pensando em que iria pôr de volta Levamos ali num amigo nosso e testamos, testamos pra ver se ela continuava vazando E não tava vazando, porque a gente engatou ela errado, porque ele inverteu os canos lá, né? Ela ficava vazando, colocou do jeito certo, ela não vazava Então, gurizada, a gente vai tá pondo ela de volta Já desmontamos as coisas ali no caminhão e tamo indo comprar hoje, desculpa Desmontamos ontem de noite e tamo indo comprar agora ali as peças no Alip Porque faltam umas conexões, engate rápido, umas coisinhas Pra engate rápido também nós temos que ter no caminhão, né? Porque vai que estoura alguma mangueira e isso é bom sempre ter no caminhão E uns T, umas conexãozinhas ali, que eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Então é isso aí, não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo, pra gente tá chegando aos 1450 Tá muito perto, a gente tá com 1445 inscritos, gurizada Então falta 5 inscritos E deixe seu like, segue nós no Instagram e é isso aí Beleza? Acompanha que nós já tá chegando logo ali no Alipio E já voltamos pra casa também Pegamos, né? Pegamos as peças ali, ó Pegamos vários conectores, porque... Conector não, é... Como que é o nome, pai? Como que é o nome disso aqui mesmo? Esqueci agora, deixa eu ver Kit conexão, gurizada, emergencial Esse aqui é bom porque se tem mangueira ressecada, essas coisinhas E parte alguma, fura, qualquer coisa Isso aqui, isso é uma, né? Na hora Não precisa, é bem fácil Compramos tudo certinho As peças que precisar E agora vamos voltar lá pra casa pra pôr No caminhão e fazer, ó Um buzinaço positivo Isso aí, tamo junto Dois mil anos depois Aí, eu queria dizer, ó Aqui tá uma bagunça, né? Mas, ó Aqui, essa coisa que tinha que tirar Mas não dá por causa do relógio Mas, ó Aqui tá desconectado o cabo Aqui também É aqui É aqui, desse aqui, né? Que a gente fez um emenda Só pra ver um negócio Esse aqui, ó Esse aqui, gurizada Ô, meu Deus Esse aqui, ó Essa peça aqui é original do caminhão Então a gente não encontrou pra comprar ela É original A gente pegou engate rápido Pegou um desse aqui, né? Que, no caso, é Que vai ser aqui Essa aqui Tem que engatar aqui Seis aqui Seis aqui Vai pra oito, que é aqui Seis e volta pra baixo E daí vai mais um aqui pra baixo Que vai vir Pra cá Pra A soneloide Agora a soneloide, gurizada Não sei se eu vou pôr Ela de novo Aqui Eu tava querendo pôr aqui, né? Mas dá uma dó de furar o painel Né? Não sei ainda É aqui, sim Não sei ainda Vou ver agora com o pai O pai tá vendo o negócio ali E já volto Como eu falei pra vocês Mudamos daí Pra esse aqui Que é mais moderninho, né? Mais fácil de colocar Não precisa parafusar nada Aqui agora vai sair A entrada de ar Aqui passou a soneloide Aqui a entrada E aqui a saída No caso vai vir a entrada E daí a saída Vai lá pra fora Beleza Aí, gurizada Tiramos a capa do painel Não tava gostando mais E todas as pessoas que sobem aqui Arrancam ali Tudo o negócio Então Acabamos tirando Agora ficou assim, ó Né? Gurizada Instalamos a buzina Deixa eu abrir o corte aqui Pra vocês verem Aqui, ó A soneloide Tá aqui Mas Estamos sem a cordinha Porque a cordinha Que eu tenho ali É muito pequena E daí não alcança E não é tá vendo Gurizada Onde é que nós vai pôr? Aqui, ó Não sei Gurizada E daí tá meio dura Essa buzina Não sei se é Porque tá lá Muito lá embaixo Trancando o caminho Aqui por causa da Essa parte Trancando o caminho Eu não sei Vamos ver aí, né? Depois eu venho mostrando pra vocês Porque Até comprar Achar Fui comprar Não tinha Mara Cordinha Lozarenteado Mas olha aqui Só pra mostrar pra vocês Ó Eita, nós Ó, pra vocês Tá duro pra dedão Puntes Estão lascados Viu? Funcionou Isso aí E aqui não tá ligado nada Que nós vai colocar Aquela buzina ali, ó Aquela Vamos colocar aqui A originalzinha Beleza? Aquela é também da hora Pra fazer o Fazer as musiquinhas Que nós gostam E a cordinha aqui Pra Beleza, gurizada? Isso aí Tamo junto Já volto com vocês Pra mim é daqui a pouco Mas Pra vocês de já já Dois mil anos depois Gurizada, voltando Conversei Esse tema aqui No meio do mato, né? Não tem nada a ver Do nada Gurizada Lembra que ela tava aqui Que eu mostrei pra vocês Já fui lá Troquei Coloquei os encanamentos Aqui pra cima Agora onde que tá, né? Coloquei uma cordinha De varal Porque De varal não Cadarço Porque Não tem nada a ver, irmão Isso aí é por sofrimento Que eu não tenho vergonha na cara De se tratar de mim De comprar alimento Se fosse eu que tivesse a ideia É claro E daí, gurizada Mas do cadarço Foi sua Cadarço foi sua Mas a ideia de colocar aqui pra cima Fui eu, né? E agora Tá funcionando certinho Bem melhorzinho Não dá pra me buzinar aqui Né, gurizada Mas Tá funcionando Bem Bem do jeitinho Que nós gostamos É isso aí Chama Depois eu faço um vídeo Mostrando um vídeo Mostrando direitinho Depois eu mostro direitinho Pra vocês Buzinando Que não dá Por causa dos bichos Que incomodam eles Mesmo que não estão no meio do mato Mas aí Incomoda os bichos Daí É isso Mostrei pra vocês Agora Fechou Dentro Ó Fechou bem direitinho Tá Eita Mas dá certinho Né, gurizada É, mas não dá pra me buzinar muito Né, gurizada Você não Já Que nem eu falei Dos bichinhos Viu É isso aí Beleza Dois mil anos Voltando um vídeo com vocês Forra o pretinho do baço aí É, gurizada Vou passar o pretinho aqui Mostrar pra vocês E eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui Porque eu vou Não tem como eu buzinar pra vocês, gurizada É claro Porque eu tô em casa Em casa tem vizinho Tem não sei o que E não dá pra mim tá buzinando Eu só vou dar uma buzinadinha Mas só Só pra vocês verem Vocês já Viram que ela tá funcionando certinho É É E daí gurizada Não tem como eu mostrar Porque eu não Não tamo saindo muito Porque não tá tendo muito serviço Esses dias É E daí Não tem como eu tá buzinando Em algum lugar Que nem Tô falando pra vocês É E daí se eu buzinar aqui em casa Os vizinhos vai encher o saco Já enche o saco E daí não sei o que Então é melhor eu não Procurar isso Vocês viram que tá funcionando E o dia que eu puder Em algum lugar Eu mostro Logo vai ter um evento Também É 4 de junho Vai ter aqui na fazenda Então lá dá pra buzinar Daí vocês vão ver Eu buzinando certinho Aqui eu só vou dar pra vocês verem Beleza Funciona certinho Dá uma vontade de buzinar Cuidado Mas Eu falei né Não dá boa Mas é isso aí Eu vou passar o pretinho E mostrar pra vocês Cuidado Espero muito que você goste desse vídeo É Eu queria muito fazer isso E deu boa de novo E arrumar E é isso aí Vamos inventando umas novidades No caminhão Logo o pai vai tentar Inventar um negócio Com a buzina da cordinha Que venha pra um outro Vem aqui pro botão Não sabemos aí Vamos procurar um jeito De tentar fazer também né Não nada a ver irmão Isso aí é por sofrimento Que eu não tenho vergonha na cara De se tratar de mim Se comprar alimento Pra não ficar só aqui na cordinha né Eu não sei Vamos ver Logo que vocês acompanham no canal aí Porque eu posto tudo aqui pra vocês É claro Então não se esqueça De deixar o seu like Que é muito importante Pra tá me ajudando A trazer novos conteúdos Ver que vocês gostam Estão gostando Do meus vídeos Do meu esforço De tá trazendo vídeo pra vocês Não se esqueça também De se inscrever no canal Se você não é inscrito A partir de agora Aqui embaixo Tem um botãozinho Inscrever-se E ativa as notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Pra sempre que eu postar um vídeo Vocês correrem E ver o vídeo novo Beleza E também gurizada Eu posto Oxe Cadê uma porinha? Do nada eu falo com vocês Eu paro de falar né Mas Putz gurizada Estou lascado Gurizada E pra você Que não me acompanha No instagram Corre me seguir No instagram Gurizada É o primeiro link Da descrição do vídeo Gurizada E eu posto muito story Pra vocês Sempre tô postando story E quando não tem vídeo Aqui no youtube E vocês querem estar Acompanhando sobre minha vida Sobre o que eu faço Que eu tô fazendo Mexendo no caminhão Não sei onde eu tô É no instagram Gurizada Porque lá eu Pum Eu gravei e postei Não preciso editar Não preciso fazer nada Não preciso de corte Deição Like Não sei o que Lá É só você me seguir E ativar as notificações Do store também E ativar as notificações Do store Que vocês vêem toda hora E se não quiser ativar As notificações do store Também não tem problema Que vocês vão ver lá Eu Sempre O store dura 24 horas E é isso aí E gurizada Eu tô fazendo Um link da minha ação Eu tô fazendo uma açãozinha Gurizada Por apenas Essa moedinha aqui Você pode estar concorrendo A 100 pila no pix Gurizada Essa moeda Você acha Em qualquer lugar Acha no seu carro No seu caminhão Troco de mercado Troco de panificadora Na calça Perdido Então corre Pra ajudar nós lá Segundo o link Da descrição do vídeo E agora Já tá O vídeo já tá Louco pra caramba E eu vou passar o pretinho Beleza? Tamo junto Ah gurizada Não é possível Ficou lindo Lindinho Mas Olha pra vocês Verem o brilho Que tem isso aqui Chama No vídeo Não sei se tá pegando Igual aqui Mas Sempre no vídeo Não é igual Realmente É na Vida real Ó Que nem aqui Não passei Petitinho por dentro Fiquei Numa preguiça Passei só Nas faixinhas Aqui Mas Fiquei com uma preguiça Aqui Já ficou Uma preguiça Passar Mas Olha lá No step Aqui E aqui Pra vocês Verem A chama Agora tá ficando De volta No grau Né Aqui As faixinhas Que eu falei Vão trocar Né Eu não sei se Falei pra vocês Aqui nesse vídeo Falei no outro Que eu tô gravando Um vídeo Na mesma hora Então Pra editar Depois Vai ser uma confusão Que Meu Aqui Ó Petitinho passado Nossa Eu mostrei Pra vocês Nossa senhora Eu sou meio Olha Falei Confundindo tudo Né Aqui A gente pintou Né E é pra sair No próximo vídeo Mas Eu Como sou um Bocalzão Mostrei Antes Zé Que cabeça Como eu falei Tô confundindo Tudo Eu vou encerrar o bit Por aqui Curizada Deixa eu subir aqui Espero muito Que tenha gostado Espero muito Que tenha gostado Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Que nem eu falei A volta da buzina Na cordinha Aí E é isso aí Que nem eu já falei Eu expliquei Pra vocês Me sigam no Instagram Deixa o like Inscreve no canal Ativa se gostou De perder mais um vídeo E me siga no Instagram Que eu acabei de repetir Mais uma vez Dicção Tá ótima E o link Da minha açãozinha Se você não comprou Corre garantir Pra estar nos ajudando E é isso aí Valeu Tamo junto Fui